Mudando de assunto agora, gente, a Associação Comercial aqui de Três Lagoas está promovendo um feirão para as pessoas poderem limpar o seu nome, para poder renegociar as suas dívidas com as empresas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente, trazendo detalhes deste feirão. Durante a pandemia, o número de inadimplentes foi assustador. No cenário nacional, o brasileiro está mais endividado do que nunca. A taxa de inadimplência de outubro deste ano era de 2,3% segundo o Banco Central. E na tentativa de recuperar o crédito e fazer a economia aquecer, que a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas realizou uma ação inédita no mês de agosto, o mutirão de conciliação, onde o empresário convida o cliente inadimplente a recuperar o crédito. Campo Grande tem uma Câmara de Conciliação lá que oferece essa possibilidade dos associados, dos empresários poderem estar convidando aí os seus clientes para poderem limpar o seu nome, tirar o nome do cadastro de inadimplência e estar renegociando suas dívidas para recuperar um crédito e melhorar aí o caixa. A gente veio da pandemia com uma carteira muito grande de inadimplência aí do comércio, das empresas, enfim. Então, o que esse trabalho possibilita? Essas conciliações para recuperação de crédito, que aconteceu o mutirão de conciliação em agosto e agora na campanha O Nome Limpo, possibilita esse empresário de convidar esse cliente com novas propostas, propostas melhores para que ele possa se tornar novamente cliente e possa voltar a consumir aí no mercado novamente limpando o seu nome. O mutirão da renegociação que iniciou-se em agosto foi um sucesso, movimentou mais de um milhão de reais aqui na cidade. Tanto é que agora o produto se torna permanente na Associação Comercial de Três Lagoas. O programa Nome Limpo foi a segunda etapa onde o comerciante filiado à associação pôde renegociar com seus clientes. O objetivo foi oferecer às empresas condições especiais e alternativas de negociação das dívidas. As empresas são tão felizes com o resultado dessas conciliações que vamos colocar que 80% de êxito é obtido porque são propostas que são interessantes para o cliente. Então, eles não vêm com propostas impossíveis. Então, ele possibilita o cliente a realmente estar ali fazendo a inovação da dívida, reparcelando, renegociando e trazendo de novo esse dinheiro de volta para o teu caixa para poder renovar a sua comercialização novamente. Por exemplo, as instituições de ensino. Tem alunos que ficou lá trancado porque ficou devendo e depois que ele faz essa negociação, ele volta a estudar novamente na instituição de ensino. Inclusive, empresas já fizeram um contrato recorrente de mais de ano com a associação para poder continuar fazendo esse trabalho de conciliações com seus inadimplentes. O sucesso do programa foi tanto que a Associação Comercial Industrial de Três Lagoas oferece, a partir de janeiro de 2022, o programa como produto para os associados. A partir de janeiro, as empresas interessadas em convidar os seus inadimplentes para fazer as suas renegociações de dívidas, pode procurar a Associação Comercial de Três Lagoas que a gente vai estar dando todas as orientações de como procede da contratação, do convite desse inadimplente, enfim, quem não é associado da Associação, fica a dica aí para se associar porque esse é um produto que a Associação oferece para poder estar ajudando o empresário a melhorar aí sua carteira de cliente e recuperar o seu cliente de volta e ajudá-lo a limpar o nome. E aí E aí